E de Nilson, no topo do meu face, a língua selvagem. Nossa, não pode. Você é uma pessoa pública, você é funcionário público. Você não pode publicar esses vídeos. Como não? Lá fora a pessoa vai lidar com isso e com outras coisas muito e muito piores. Não tem nada errado, nada de errado. A gente tem que ensinar. Eu estuprei alguém. Eu fiz alguma coisa além, 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 além do absurdo, não. Então não tem nada errado. E essa história do topo do meu face é em off. Não pode falar. Até pode falar, mas eu não quero criar problema. Porque senão a pessoa vai ter mais problema ainda com a família dela lá do outro lado. Então é em off. Ah, mas você está sendo hipócrita. Não. Hipócrita é a sociedade que vai fazer a pessoa sofrer. Que está no topo do meu face. Está no topo do que mais, Dinho? Se não te interessa. Cada um tem que usar a tua língua e a tua boca para cuidar da tua vida. Olha a peça ali atrás. Essa daí é uma delas, ó. Essa aí é o capô do carro. Vai ir para arrumar. A graça de Deus o carro vai ficar zero quilômetro. Nós já conseguimos verbas da árvore divina, não é? A verba já está disponível. Em alguma situação. Por enquanto eu não posso falar muita coisa. E as coisas já se resolveram. O amor que é, é... Eu acabei de falar com uma médium que para tudo ela quer cobrar, 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 cobrar. E eu já falei para ela que se ela me cobrar e ficar com essa situação e falar que agora você não vai ter segunda chance, eu vou excluir ela. Ela me mandou um e-mail que estava no caminho errado e que cortou o dedo, que aconteceu um monte de coisa. Eu acabei de explicar para ela, sem explicar, o porquê que está acontecendo isso. O meu caso é um caso à parte. O que é, é. O que tem que ser, vai ser. E não existe assim, não vai ter mais segunda chance. O que é teu, é teu. Estar destinado a ser teu. E ser ateu, é divino. Quem trabalha... Quem trabalha merece. Quem trabalha merece. Mas você trabalha, você merece e você não tem. Claro que tem. A minha situação é outra. Muito outra. A imortalidade da sabedoria não precisa desses esquícios. Dessa miséria, desses miseráveis. É Deus nosso Senhor. E não existe esse negócio de dúvida, de chance, de talvez seja. Isso de assim seja. De seja bem-vindo, porque é bem-vindo. Nem para isso serviram. Nem para o Pai Nosso serviram. Assim seja. É assim é. Pai Nosso que está no céu. Então, ele não está... Isso ele está no céu e está aqui nesse inferno também. Isso aqui é o inferno. Você sabia? Isso aqui é o inferno. Tanto é o inferno que está aí, ó. Né? Mas é o céu para quem está no céu. Para quem está no céu, está no céu. E para quem está no inferno, está no inferno. Pode ter o dinheiro que for. Está no inferno. Há pessoas que estão presas e estão soltas. E há pessoas que estão soltas e estão presas. O assunto é delicado. Ui! Gostoso. Você não acha, não tenho certeza. O amor está no ar. A saber tratar e curar. Lorde Maior Ednilson Lourenço de Moraes. Um grande abraço.